Folgas no Grêmio na data FIFA. Renato libera os jogadores, todos os treinadores do Campeonato Brasileiro liberam os seus jogadores. Existe um número ideal de folga para os atletas na data FIFA? 1, 2, 3, 4, 5 dias? Diogo Rossi, eu quero te ouvir como representante da torcida do Grêmio. Eu pensei que ele estava falando da gente, não dos jogadores. Quando ele falou assim, ó... Feriado? É, feriado, ano novo, final de semana. Final de semana, né? Estava falando da gente, né? O Grêmio esportivo é que não tem folga nunca nesse dia. E acompanha sempre os times. A entrevista do Renato é assim, eu vou abrir a minha manifestação dizendo que eu vou apenas responder uma pergunta que o Renato fez nesta manifestação ao Lucas Dias. Foi o Lucas Dias que perguntou sobre isso para ele lá em Belo Horizonte. A pergunta do Renato para o Lucas Dias foi, pergunta para o teu chefe, vem assim, pergunta para o teu chefe se tu vai ter dias de folga. Lucas Dias, está de folga sexta e sábado. Eu me nego a responder. Liberado, hein? Liberado, hein? Ah, cara, com todo o respeito, eu me nego... Te incomoda esse assunto, cara. Aí, ó, o Lucas Dias comeu a... Cara, eu me nego a debater esse tipo de assunto, cara. Porque assim, com todo o respeito, com todo o respeito ao assunto, as folgas no Grêmio são exageradas? Não são. Por quê? Foi feito um levantamento pelo Marcos Souza, inclusive vou dar um crédito para ele aqui, um abraço para o Marcos Souza lá de GZH. Olha, o Botafogo, o Palmeiras, o Bragantino, elogiado em prós e versos, o melhor time do senhor Pedro Caixinha, que é ótimo treinador, eu adoro o trabalho que ele faz lá, tá? Deu mais folga que o Renato. Deram mais folga do que o Renato. É implicância com o Pai Nato, Farido. É má vontade com o Pai Nato, Farido. Eu acho assim, ó, o Lucas... O Soares viajou ontem. Onde é que o senhor muda? Desculpa. Desculpa, só, Farido. O Soares viajou ontem, não teve aí no treinamento, ele e o Carbajo, tá? Os dois não estiveram aqui. O Soares postou, foi no fisioterapeuta dele lá no Uruguai, tá? Meu Deus! Falta de profissionalismo, o Grêmio é uma bagunça, que não sei o quê. O Grêmio tem um monte de erros, e é verdade. E eu nunca vou esconder os erros do Grêmio, nem passar pano para ele. Inclusive, critiquei o Renato aqui várias vezes. Só que nem tudo que acontece no Grêmio está errado também. É, o Renato falou isso. Só deixa eu colocar uma coisinha aqui, Farido, tá? Pedro Caixinha, Luiz Castro, quando era técnico do Botafogo, Abel Ferreira... Pode escolher qualquer um desses treinadores que deram mais folga do que o Renato. Se algum dia eles fossem fotografados na praia, seria a mesma coisa. A implicância com o Renato é porque o Renato aproveita a folga. Como se o Renato não pudesse aproveitar a folga. Como se o Renato não pudesse ir para o Rio de Janeiro. Tá de folga. Mas aí o Renato tá lá jogando futebol, hein? Paulo Renato! Tá lá o Renato sentadinho na cadeira de praia? Paulo Renato! Não pode! As pessoas querem o Renato trancado numa sala, na frente de um computador. Agora eu tô pensando aqui no meu próximo adversário, o América Mineiro. Deixa o Renato ir pra praia se ele tá de folga, velho! O dia que eu disse, Renato, Renato, o dia que eu disse, Renato, 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 treina da praia, caiu o mundo que eu tava debojando. Não, não, não tava. Eu quero só dizer o seguinte, larga o pé do Renato, larga o pé do Grêmio, não incomoda, não enche mais o saco, não enche a paciência. Vai fazer tricô, vai fazer crochê, vai contar pedrinha, vai contar grão de areia. Pelo amor de Deus, quando é o Renato, cai o mundo. Quando o Ribeiro diz que a gente trabalha, e nós trabalhamos jornalista, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, não tem dia. É a mesma coisa de jogador de futebol, trabalha sempre. Não existe, nós só trabalhamos nesses dias porque o futebol não para. E quando tem a folga, a folga, todo mundo tem a folga. Agora o Grêmio não pode ter folga, vão encher o saco de outro!